A imagem de câmera de segurança mostra o acidente. O condutor do caminhão fez uma conversão à esquerda e houve a batida com a moto em que estava o casal. Ricardo afirma que o motorista não poderia ter virado naquele local. O acidente aconteceu em março deste ano, no cruzamento das avenidas Lúdio Coelho e Conde de Boa Vista. Ele entrou e fez uma conversão errada, contra a mão. Ele não podia virar aonde ele virou, por isso que eu passei com a moto e fui subindo. Só que a hora que eu ia subindo, ele entrou na frente. Ricardo ainda afirma que passou por várias cirurgias e teve de colocar bolsa de colostomia. Não consegue mais trabalhar como pedreiro. O dono do caminhão o ajudou por algum tempo, mas parou. Agora, ele pede um advogado urgente para ajudar a mover uma ação na justiça. No começo, ele comprou uns remédios para mim, até aí que foi comprado. Tem prova no celular que ele mandou o dinheiro. Ele mandou uns piques aí, a compra também ele mandou. Mas ele ajudou mais ou menos um mês depois, já sumiu, sabe, e falou que não vai ajudar mais. E alega que o caminhão não é dele. A esposa Mayara também estava na moto e também teve um ferimento grave, só que no pé. Ela é diarista e afirma que também não consegue trabalhar. Minhas pernas doem muito, sinto muita dor e está voltando a sair pulos de novo. Para cuidar dos quatro filhos, o casal também pede ajuda com fraldas e alimentos. Minhas crianças hoje estão passando necessidade, Rodrigo, por causa desse motorista, do trânsito de campo grande.